Queridos amigos de Ideal Espírita, queridos companheiros, para nós é uma alegria muito grande poder partilhar nesse momento, poder refletir nesse momento, poder dividir as reflexões, os estudos, enfim, poder falar de Jesus. Falar de Jesus, para nós, deve ser sempre algo que nos incendeia, que nos ilumina, que nos acende, que nos vivifica. E nós somos muito gratos pela oportunidade de, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, poder falar de Jesus, poder falar do Evangelho, poder meditar, poder crescer aprendendo, partilhando. E hoje nós vamos dividir algumas coisas juntos, aproveitando a tecnologia, aproveitando essa oportunidade que viver no século XXI nos permite, dado que nós ainda vivemos um período de pandemia, que exige de nós o recolhimento, a responsabilidade conosco, com a nossa saúde, com a saúde daqueles que amamos, com a saúde de todas as pessoas que vivem na Terra como nós. E para iniciar esse momento de partilha que nós vamos ter, nós começamos com a mensagem que está lá na Agenda Cristã, trazida para nós pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. E o título dessa mensagem é Medicação Preventiva. E André Luiz nos diz o seguinte, pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estovado. Use a coragem, sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consigamos por desassombro, muitas vezes, é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Dá audácia ao crime à distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas e úteis. É a lição que André Luiz traz para nós, para iniciarmos esse nosso diálogo fraterno e de aprendizado. Então, peçamos a Jesus, peçamos aos espíritos amigos que nos percebem no caminho da evolução, que nos direcionam, que nos aconselham, para nos auxiliar nestes momentos, nesses próximos minutos em que estaremos refletindo. Nos auxiliar a abrir o nosso coração para acolher as mensagens do Evangelho, para acolher as reflexões, mas não só para acolhê-las em nosso coração, mas também, e acima de tudo, para que nós possamos expor em prática aquelas reflexões que vamos construindo. Que possamos estar abertos às transformações necessárias do nosso espírito, nas vivências da Terra, nas vivências da Carme. E que possamos, a cada dia, nos descobrirmos como somos realmente, trabalharmos em nós e, a cada final de dia, constatar que, estamos um pouco melhor do que o dia anterior. Que Jesus, modelo, guia e mestre, nos oriente, nos direcione, nos ilumine o caminho. Que assim seja. E nós vamos utilizar um texto de Emmanuel para as nossas reflexões que se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. E é muito interessante, eu falo isso algumas vezes, é muito interessante porque Emmanuel deixa para nós, nos vários livros que compõem uma série de direcionamentos muito intensos, muito intensos, mensagens singulares, setas preciosas. Se nós olharmos aquelas mensagens com atenção, elas são quase um GPS que a gente utiliza quando a gente precisa ir a um lugar que não conhece. A trajetória da evolução é a trajetória desconhecida para nós. Nós conhecemos o passado, não lembramos deles em detalhes, temos aquilo que vibra dentro do nosso coração, indicando as nossas más tendências, indicando para nós aquilo que nós precisamos trabalhar. Mas nós não lembramos com clareza. Mas é certo que nós já passamos por lá. E é muito comum em algumas vivências que nós ainda temos aqui, que nós experienciamos uma sensação muito conhecida como déjà vu. A sensação de já ter vivido aquilo, de já ter sentido aquilo. Porque é o nosso passado. Mas o futuro da evolução, ele é desconhecido para nós. E Emmanuel está à nossa frente. E é alguém capaz de dizer, olha, para chegar aqui onde eu estou, o melhor caminho é esse. E traçar para nós uma espécie de mapa. Mais perfeito até que o mapa de Emmanuel, é o mapa de Jesus no Evangelho. Mas é impressionante como nós, muitas vezes, caímos num ritualismo, né? E aí nós vemos as reuniões espíritas, é quase que um padrão, né? Tem que ler uma página, fazer uma oração e fazer reunião. Seja de estudo, seja de palestra, seja de reunião mediúnica. A gente criou um padrão, porque nós estamos muito acostumados ainda à dogmática, ainda àquela estrutura que nós trazemos das religiosidades passadas. Então, a gente percebe que existe caso espírito que se não tiver toalha na mesa, não acontece a reunião. É como se fosse um altar da igreja católica. Então, nós trazemos ainda, em nós, isso muito presente. E nós criamos o ritual da página. E a maioria dessas páginas, elas são de Emmanuel. Às vezes surge o Ana de Ângeles, às vezes surge o Batuíra, às vezes surge o André Luiz, como hoje. Mas a grande maioria das páginas são de Emmanuel. E o interessante com essas páginas é que a gente começa a ter um contato superficial com esses benfeitores. Porque lê a página no início da reunião e chega lá no meio, se alguém perguntar, mas a página falou sobre o quê? A gente não sabe. Porque a gente não se aprofundou, a gente não mergulhou naqueles ensinamentos. Então, a proposta de trazer uma palestra, um estudo mais longo, mergulhando numa mensagem desse espírito, é sempre profundamente enriquecedor. Para quem palestra, em primeiro lugar, porque o ouvido mais próximo da boca de quem fala são os ouvidos da boca de quem fala, mas também para quem nos ouve. E com a internet a gente não sabe onde vai parar. Hoje, o mundo virtual conecta todos os continentes do planeta. Então, nós não sabemos aonde essa mensagem pode chegar. Mas com certeza ela é enriquecedora para quem fala, para quem ouve. Então, nós hoje vamos refletir na lição 99 do livro Palavras de Vida Eterna, também psicografia do nosso companheiro, já desencarnado, Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel intitula essa lição como reclamações. E ele faz uma reflexão da carta de Tiago, Tiago for apóstolo de Jesus, no capítulo 4º da carta de Tiago, versículo 17, esse apóstolo registra o seguinte, Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E Emmanuel começa a discorrer, a aprofundar nesse versículo para nós, dizendo o seguinte, Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vão. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispõe de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anota a presença no trabalho de socorro ou semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar, quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Esta é a lição que Emmanuel deixa para nós no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 99. E é tão atual, quando nós lemos esses ensinamentos, a gente pensa por um átimo de segundo, nossa, Emmanuel está sentado no sofá assistindo o telejornal, vendo a postura dos cristãos de todas as denominações, inclusive as espíritas. Emmanuel está nas nossas casas espíritas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, dentro dos nossos hospitais. Não é possível. Porque é tão atual, é tão de agora, tudo isso que ele deixa nessa lição. E aí nós percebemos que a mesma atualidade que nós vemos no Evangelho, porque Jesus nos deixa lições há dois mil anos atrás, que são atualíssimas. Quando Jesus diz que a iniquidade se estenderá tanto, que a fé de muitos se esfriará, isso é tão atual e foi dito por Jesus há dois milênios atrás. Porque para os espíritos evoluídos, por um espírito perfeito como Jesus, o tempo e o espaço não são obstáculos. O princípio e o fim. O conhecimento da trajetória. Aquele que já atingiu o cume da perfeição, conhece todos os estágios, todas as estações da jornada evolutiva. Aquele que está a caminhada, só conhece por onde já passou. E é por isso que há uma atemporalidade no Evangelho muito marcante. Emmanuel, muito aquém de Jesus ainda, mas muito além de nós, também consegue vislumbrar muitas das etapas que nós ainda iremos jornar de lá. E é por isso que a fala de Emmanuel é tão significativa. Ele começa dizendo para nós que se a gente se impacta com os erros alheios, se a gente se impacta com aquele que rouba, com aquele que assassina, com aquele que estupra, com aquele que violenta, com aquele que promove a guerra, mas a gente não está atento nas nossas pequenas posturas, a gente não pode alegrar a inocência. E hoje, muitas vezes nós nos tornamos pecadores sutis. Me lembro da escala espírita que fala dos espíritos neutros, talvez a maioria de nós, e ali, na codificação diz que esses espíritos, eles não são nem tão maus para produzir grandes males e nem tão bons para produzir bons feitos. por isso o neutro, é como se o bem que eu consigo fazer ainda é anulado pelo mal que eu ainda pratico. E como a maioria de nós está assim, a gente senta diante do noticiário e vê uma notícia escabrosa de um roubo ou de um homicídio e a gente começa a se sentir superior porque a gente pensa assim, ah, eu estou vivendo e eu não matei ninguém, não roubei ninguém e eu não sou um criminoso escabroso como esse que eu estou vendo ali na televisão. E não vamos nos dar conta ou escondemos de nós mesmos ou negamos para nós mesmos a nossa realidade psicológica. Quantos homicídios eu pratico pela minha maledicência? Quantas pessoas eu aniquilo pelo meu julgamento, pela imposição da minha verdade que não é plena? Quantas vezes eu roubo do outro a esperança pelo excesso de crítica? E aí não a crítica construtiva, há que se diferenciar uma coisa da outra porque as críticas construtivas elas objetivam melhorar o trabalho do outro e eu preciso aprender a criticar para melhorar o outro e a acolher as críticas que objetivam me melhorar. Lembro de Paulo de Tarso que registra numa das suas cartas que tudo ouve aquilo que lhe serve ele acolhe no coração aquilo que não serve passa de um lado para o outro segue. então nós precisamos aprender a acolher críticas construtivas porque o verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na nossa cabeça para todas as nossas atitudes este é conivente com os nossos erros este alimenta as nossas falhas o verdadeiro amigo é aquele capaz de acolher as nossas dores capaz de se alegrar com o nosso progresso mas também de criticar as nossas falhas aquilo que nós estamos nos equivocando e a gente vê isso na postura de Jesus Jesus era capaz de elogiar quando escolhe um dos seus apóstolos Bartolomeu diz eis um judeu justo em Israel um homem justo um homem íntegro é um elogio da parte de Jesus mas quando ele desce com Tiago Pedro e João do Monte Tabor depois do processo da transfiguração e ele encontra aquele pai desesperado com aquele filho endemoniado e aquele pai diz eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles tentaram de um jeito tentaram de outro mas nada puderam fazer Jesus olha para os seus discípulos e diz até quando gosterei de suportar é uma crítica pela postura daqueles companheiros não para desanimá-los não para destruí-los mas para incentivá-los a um melhoramento então nós precisamos aprender mas se eu emito críticas com o objetivo de destruir o outro de desincentivar o outro de desestimular o outro eu estou colaborando para a ruína e não para a construção quantos ladrões há em mim quantos homicidas há em mim quantas esperanças eu matei quantos projetos semeando desânimo eu desarticulei o quanto eu deixei de colaborar e esse é o primeiro alerta que Emmanuel nos faz olha você pode olhar os grandes devedores mas você não é capaz de atirar a pedra porque há em você falhas talvez socialmente menores do que as que você está vendo no jornal mas muitas vezes falhas severas muitas vezes ainda habita em nós um desamor que empurra um semelhante ao suicídio há pouco tempo nós estávamos vivenciando o setembro amarelo e é muito bonito que se tenha um mês dedicado a reflexão mas uma coisa é estar dedicado a reflexão por um período de tempo mas se esse período de tempo de reflexão não transformam o meu comportamento ele é apenas ato de hipocrisia então eu posso sim durante o mês de setembro refletir sobre as dores da alma que levam as pessoas ao desatino de atentar contra a própria vida mas isso precisa me transformar a ponto de eu acolher a dor do outro de eu ser empático com a dor do outro de eu ser solidário com o sofrer do outro em outubro em novembro em dezembro em janeiro em fevereiro em março em abril em maio em junho em julho em agosto em setembro em outubro em novembro em dezembro porque isso precisa ser uma postura contínua em nós porque senão a gente fica assemelhando aquelas pessoas que só lembram da mãe no dia das mães que só lembram dos pais no dia dos pais que só lembram de Jesus no Natal nós precisamos nos permitir transformar por aquilo que nós nos dispomos a refletir senão nós ficamos num mar de superficialidade e Emmanuel continua falando pra nós a gente critica aqueles que dessem a criminalidade mas o que que nós estamos fazendo pra que a delinquência pra que os crimes se estiram o que que eu faço pra diminuir porque nós nós temos consciência meus amigos nós temos consciência que grande parte da violência que nós vivemos hoje é um problema social é lógico existem as pessoas com tendências psicopáticas existem as pessoas perversas e más e a gente diz isso sem nenhum problema porque a gente entende que mesmo o mais perverso e mal dos seres um dia será um espírito perfeito que a perfeição ela é fática ela é o ponto final de todos nós mas enquanto nós evoluímos através dos erros nós estamos andando enquanto nós nos enredamos na maldade nós estamos estacionados então esses indivíduos profundamente perversos e malos eles eles vão demorar mais a construir esse processo evolutivo porque eles estão profundamente estacionados existem mas dentro desse processo que nós vemos de violência urbana de caos social de roubos de homicídios de latrocínios que são os roubos seguidos de morte nós temos noção clara de que isso é um problema social muito grande me recordo eu morei em outra cidade e hoje eu moro em Porciúnculo e trabalho no centro espírita Miguel Arcandio em Tomcos Porciúnculo e Tomcos são cidades irmãs praticamente que são muito próximas nas grandes cidades tem bairros que são mais distantes um do outro do que Porciúnculo e de Tomcos mas eu vivi numa outra cidade e lá eu iniciei a minha carreira na educação dentro do setor público e eu trabalhei em escolas de periferia trabalhei tanto numa área rural quanto num CIEP que ficava no alto de um morro com um tráfico de drogas e violência muito marcado para uma cidade interior nada que chegasse aos pés do que eu vivenciava no Rio de Janeiro mas assim para uma realidade de cidade interior muito intenso e eu morava na parte baixa da cidade trabalhava também na parte baixa da cidade mas trabalhava nessa área periférica de morro e era impressionante que a violência em comparação ao restante da cidade ela estava muito marcada havia fome eu tinha alunos que iam para a escola sem nenhum interesse de aprender o indivíduo estava ali para merendar e ele batia quatro cinco pratos de comida em quinze minutos de recreio e às vezes eu sentava com eles porque eu merendava com eles e falava gente uma quisganação é essa se você não mastigar essa comida vai te fazer mal e eu tinha aluno que me respondia dona lá em casa eu sou um mono e eu sou mais velho e como eu estudo aqui e aqui tem comida não tem rango para mim lá em casa é dos menores então eu venho para a escola e eu como pelo café da manhã pelo almoço pelo lanche pela janta pela ceia como se fosse um urso armazenando comida para hibernar isso sempre teve presente e isso nunca incomodou a parte baixa da cidade digamos assim aonde vivia a elite da cidade nunca houve qualquer tipo de preocupação com aquelas pessoas o problema é que a coisa atingiu um nível tal que aquela violência aquela agressividade resolveu descer do muco e as pessoas da cidade ficaram chocadas com a violência com a agressividade que inundava tipo uma tsunami as ruas da cidade furtos de celulares vendas de droga assalto a mão armada homicídios a cidade ficou em choque o mesmo acontece em todos os lugares do Brasil nós não ignoramos que a pandemia além de trazer um número assombroso de mortes um número assombroso de infectados um risco altíssimo de contágio porque já não existe muito um padrão nós vemos pessoas idosas evoluindo para quadros graves e sobrevivendo vemos pessoas jovens evoluindo para quadros graves e morrendo pessoas morrendo por comorbidades mas pessoas absolutamente saudáveis morrendo também então é um risco que nós sabemos que se tivermos covid-19 nós não sabemos o desfecho que nós teremos mas nós não ignoramos que junto com isso nós estamos vivendo nós brasileiros mas nós sul-americanos nós seres humanos de um planeta nós estamos vivendo uma crise recessiva econômica que nós não podemos ignorar falências em massa desemprego aumentando carestia absurda dos itens da cesta básica as escolas fechadas e precisam permanecer fechadas mas essa mesma escola que alimentava esses alunos que não tinham o que comer em casa não estão funcionando não estão contribuindo para a construção de conhecimento mas também não estão alimentando uma imensa parcela da população que vive em situação de risco e onde há fome onde há agressão onde há miséria onde falta tudo o ser humano ele se torna a expressão do bicho homem e ele vai fazer o que for preciso para sobreviver então nós estamos vendo os índices de crime subirem nós estamos vendo a violência cada vez mais presente e o que que nós estamos fazendo o que que nós cristãos espiritistas praticantes da doutrina espírita estamos fazendo para extinguir a delinquência o que que nós estamos fazendo para educar para matar a fome de quem tem fome para dar trabalho e dignidade a quem perdeu trabalho e dignidade às vezes nós não podemos fazer nada materialmente falando eu não tenho empresa eu não posso fornecer emprego nesse processo mas às vezes está sobrando alimento na minha casa e eu posso dividir com quem não tem está sobrando roupa na minha casa e eu posso dividir com quem não tem e eu posso aconselhar essa juventude que está literalmente desorientada nesse processo se já sempre foi difícil para o jovem ingressar no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho ele tem uma perversidade ele diz que o jovem precisa trabalhar mas quando o jovem vai procurar emprego ele quer experiência como alguém que nunca trabalhou vai ter experiência então é preciso formar o trabalhador dentro das mais variadas áreas e nessa crise de desemprego fica ainda mais difícil para os jovens e pela própria falta de maturidade o diálogo do crime se torna muito sedutor para quem é tão inexperiente o quanto de conselho eu estou partilhando o quanto que a minha vivência íntegra e honesta está colaborando para o aprendizado do outro existe uma frase muito bela que Madre Teresa de Calcutá dizia ela dizia você pode ser o único evangelho que o seu irmão tem capacidade de ler às vezes o nosso companheiro não estuda codificação não lê a Bíblia não tem grandes conhecimentos de Jesus mas ele olha o nosso comportamento a retidão do nosso caráter apresentada pela nossa postura pode seduzi-lo positivamente para agir corretamente da mesma forma que as nossas atitudes equivocadas que as nossas atitudes hipócritas que a nossa vivência faz o que eu digo o que eu prego mas não faz o que eu faço porque eu não faço o que eu prego isso pode ser uma fábrica de ateu porque o indivíduo olha para nós e diz assim nossa mas não é espírita não é não segue lá Kardec não segue o tal Jesus como é que está corrompendo como é que está oprimindo como é que está incentivando a violência defendendo o armamento como é que está atirando pedra quem está sofrendo como é que está fazendo fofoca difamação injúria calúnia como é que está sendo racista preconceituoso homofóbico como é que está tendo atitudes gordofóbicas atitudes psicofóbicas que Deus é esse desse Deus que forma esse tipo de pessoa eu quero a distância e aí nós vamos fazendo uma fábrica de ateus pelo nosso comportamento porque nós dizemos viver uma doutrina que é belíssima que é o evangelho rede vivo que é Jesus de novo na praia das nossas existências a gente diz seguir mas os nossos atos vão na contramão dessa doutrina tão bela e aí ao invés de servir na divulgação dessa doutrina como o Emmanuel fala o maior favor a doutrina espírita é divulgá-la nós passamos a fazer um desserviço porque o que fica evidente não é o evangelho é a hipocrisia e nós somos responsáveis por isso nós somos profundamente responsáveis Emmanuel prossegue dizendo que criticas todos aqueles que instruem os irmãos com alguma deficiência mas se você tem competência pra fazer aquele trabalho e não faz como é que você pode estar tranquilo nós vemos isso tão presente nas nossas casas espíritas companheiros que criticam os evangelizadores criticam a evangelização mas não estão dispostos a evangelizar que criticam os palestrantes ah fulano fala muito né ciclano fala muito devagar muito arrastado muito confuso é ruim leutrano fala muito rápido não dá pra acompanhar o raciocínio dele mas tem competência e não se disponibiliza pro trabalho como é que pode estar tranquilo consigo mesmo é a reflexão que Emmanuel nos propõe e aí ele vai mais a fundo clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados quando lhe notas a presença no trabalho de socorro todavia te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem as observações se tornam injustas quantas vezes as pessoas que trabalham elas têm muitas vezes a sua vida meio que esforça nunca me esqueço de certa vez ter convivido com um companheiro de trabalho espírito que soltou a seguinte observação eu acho que alguém que tenha depressão não deveria trabalhar em absolutamente nada dentro da casa espírito é alguém para ser atendido num atendimento fraterno receber tratamento quantas pessoas com depressão estão trabalhando nas nossas casas espíritas e o trabalho é de certa forma às vezes o único alimento que consegue chegar na alma daquela pessoa quantas vezes pessoas com problemas sérios com distúrbios na vivência da sexualidade estão ali apesar dos seus defeitos apesar das suas falhas tentando se melhorar através do serviço quantas vezes nós olhamos para aqueles que sofrem e não nos damos conta do sofrimento deles são invisíveis nós estamos tão presos na nossa superioridade que nós não nos damos conta hoje eu me deparei com uma frase de Saramago que me tocou profundamente ele foi questionado perguntaram a ele Saramago como podem homens sem Deus serem bons e ele responde como podem homens com Deus serem tão maus isso é de uma profundeza de reflexão muito grande porque a gente se pergunta se Deus não é capaz de nos tocar a nós que dizemos ser vivo que diferença faz ser vivo se servir a Deus não me transforma eu me lembro de um dos trabalhos sociais mais belos que eu já vi nessas minhas décadas de vida que não são muitas que foi a construção de um movimento social que voltou à ativa por conta das questões contordadas que nós estamos vivendo política e socialmente onde nós voltamos profundamente pro mapa da fome da miséria brasileiros com muitas dificuldades em perigo alimentar então esse movimento volta mas ele surge um movimento chamado fome zero criado pelo Betinho aquele sujeito madrinho Betinho já voltou pro plano espiritual era hemofílico contraiu HIV numa transfusão sangue não testada e ele cria porque ele olha sem nunca ter passado fome ele olha nos olhos de quem tem fome e percebe que quem tem fome tem pressa que quem tem fome não precisa esperar que não pode esperar porque fome mata e ele cria o fome zero que é um movimento social belíssimo de assistência ah mas é a gente não tem que dar o peixe tem que ensinar a pescar ok a gente tem que ensinar a pescar mas na hora que o indivíduo tá com fome ele precisa do peixe pra comer porque se não vira um discurso vazio o assistencialismo ele precisa estar junto com a construção da dignidade do indivíduo mas enquanto ele é necessário ele precisa estar presente senão as pessoas morrem que fome mata e ele é era declarava-se publicamente ateu e nós vemos tantos cristãos omissos então nós nós precisamos compreender que todos nós temos falhas que os oradores da casa espírita os mais famosos que sejam o seu predileto do youtube dos congressos ele tem falhas ele tem lutas muitas vezes profundas ele vai errar como vai acertar ele pode carregar dentro do seu espírito vícios e dificuldades que o olhar superficial não capta mas ele está trabalhando porque se nós formos esperar nos tornarmos perfeitos para servir nós não vamos servir nunca porque nós não vamos ficar perfeitos nunca porque a perfeição ela vem do exercício do servir então nós precisamos então nós precisamos estar dispostos a trabalhar então a gente precisa parar de pegar aquela lente crítica sobre o olhar dos nossos sobre o trabalho dos nossos companheiros querendo dizer que aquele companheiro ele não pode estar servindo na casa espírita porque ele é homoafetivo aquele outro companheiro não pode estar servindo porque ele vive em adultério aquele outro companheiro não pode estar servindo porque ele fuma aquele outro companheiro não poderia estar aqui jamais fazendo uma palestra porque ele é um deprimido nós precisamos olhar para o trabalho e para como o trabalho a imagem e semelhança do trabalho material o trabalho espiritual ele dignifica o indivíduo ele alimenta o espírito ele cura porque ele tira o foco da dor que as vezes é insuportável o dilacerante ele é remédio trabalho espiritual é remédio e se você meu amigo busca perfeição no trabalhador você precisa compreender mais o mestre o modelo o guia que você deve seguir que ele disse que não veio para os sãos mas para os enfermos ele não veio para salvar os justos porque os justos já são salvos ele veio para salvar os pecadores para transformar aqueles que ainda estão marcados pelos vícios pelos enganos pelos erros evangelho evangelho é cura para quem está ferido evangelho é alimento para quem está sedento evangelho é alívio para quem está sobrecarregado e isso se faz pela vivência da espiritualidade através do servir através do conviver com os nossos semelhantes através da partilha através disso que nós estamos fazendo aqui eu tenho a mais absoluta certeza que você que está aí do outro lado da tela não conhece as minhas lutas não conhece as minhas dificuldades não conhece os obstáculos que eu preciso remover a cada segundo da minha jornada para não desistir mas uma coisa eu posso afirmar para você esse momento que nós estamos tendo agora é um alimento que me garante mais um dia de vida e assim é com tantas pessoas nas nossas casas espíritas nas nossas instituições religiosas e aí Emmanuel nos deixa algo que nós precisávamos gravar na alma eu tinha um professor de matemática e na época a tal fórmula de Bhaskara era o grande assombro do ensino médio na área de matemática ele dizia escreve no espelho do banheiro na porta do banheiro na porta do seu armário aonde você vai olhar você escreve a fórmula de Bhaskara para você decorar e Emmanuel nos deixa uma lição que a gente deveria escrever na testa para cada vez que a gente for no banheiro a gente lê no espelho a gente lê a gente deveria botar dentro do box dentro do armário na cozinha onde nós frequentamos porque ela é de uma profundeza de uma sensibilidade singulares Emmanuel diz ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo se eu não sou capaz de ser completamente fiel eu não posso exigir fidelidade completa do meu semelhante se eu não estou 100% disponível eu não posso exigir disponibilidade plena do meu semelhante se eu não sou capaz de estar de pé diante de todas as dificuldades da minha vida eu não posso exigir que o meu semelhante esteja de pé diante de todas as dificuldades da vida dele se eu perco a calma em muitos momentos eu explodo eu não posso exigir que o meu semelhante seja um mar de tranquilidade plena diante de todas as coisas ou seja se eu não sou perfeito eu não posso exigir do meu semelhante a perfeição e sabe o que que é mais singelo aquele que era perfeito não exigiu perfeição dos seus semelhantes aquele que era perfeito não jogou a primeira pedra aquele que era perfeito não execrou Zaqueu o publicano aquele que era perfeito não expôs Madalena aquele que era perfeito não aniquilou Pedro depois da negação e nós tão imperfeitos ainda tão no início da jornada muitas vezes queremos oprimir forçar o nosso semelhante a ter um comportamento que nós ainda não conseguimos ter nós precisamos ser mais humanos Jesus era profundamente humano era de uma humanidade uma humanidade que o fez chorar ao ver o cortejo de uma viúva que enterrava seu filho único considerando que dentro da cultura judaica da época uma mulher mulher não tinha qualquer valor isso era uma característica da área do oriente muito presente até em dias mais atuais me recordo que meu pai viajava para o Iêmen a trabalho trabalhava na Petrobras e ele conta que uma vez ele estava no aeroporto para voltar para casa eu era pequena e ele viu uma menina pequena mais ou menos da mesma idade brincando no aeroporto ele estava com saudade e ele mexeu com a menina e o pai da menina olhou para ele e falou assim quer levar troco pelo casaco olha o valor do ser humano feminino desde a mais terra infância e naquela sociedade na época de Jesus a mulher ela tinha um valor atribuído ao homem que a possuía então quem eram esses homens o pai o marido ou o filho varão então Jesus vê aquela mulher naquele cortejo que provavelmente já não tinha pai porque não era mais jovem e nós sabemos que a expectativa de vida na época de Jesus não era alta viúva portanto não tinha marido enterrando fazendo cortejo para enterrar seu único filho essa passagem está na bíblia cortejo da viúva de Naim Jesus chora Jesus se emociona com aquele ser com aquele semelhante diante dele que estava ali socialmente perdendo toda a dignidade depois de chorar Jesus atua para chamar de volta a vivência como o Espírito perfeito manipulava fluidos e transferências de fluidos vitais com toda a facilidade para trazer aquele jovem de volta à vida nós vemos o Jesus humano que chora ao ver Maria desesperada mesmo sabendo que estava ali para chamar Lázaro de volta ele sabia porque estava ali não precisava chorar mas chora ao se comover ao se conectar com Maria aquela semelhante Jesus era tão humano porque que nós seguidores de Jesus criamos um modelo tão artificial de espírita de cristão que não pode sentir emoções que não pode errar que não pode falhar nós precisamos permitir as pessoas que sejam humanas e auxiliá-las pela conversa fraterna pelo exemplo pelo apoio pelo ouvir auxiliar o companheiro a retornar para o equilíbrio quando percebe que ele se desequilibra porque haverá um momento em que o desequilibrado seremos nós precisamos ser humanos como Jesus Jesus auxiliou a tantos enquanto jornadeava pela terra na persona de Jesus de Nazaré e teve que alguém lhe auxiliar a carregar a cruz precisamos ser humanos acima de tudo quem sabe o que deve fazer e não faz deserta dos deveres que lhe competem cai na omissão lamentável que é um dos maiores danos que nós podemos fazer a nós nós mesmos e a nossa coletividade é a omissão e aí Emmanuel se linca a Tiago não basta não fazer o mal é preciso fazer todo o bem que nós podemos fazer porque quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos nós estamos nós estamos fazendo o mal nós estamos pecando nós estamos nos equivocando e aí nós nos despedimos orando e meditando em cima de uma oração atribuída a Francisco de Assis meditando no que nos disse Emmanuel e Tiago pedindo pedindo sinceramente a Deus Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu seja capaz de levar o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvidas que eu possa levar a fé onde houver erro que eu consiga levar a verdade onde houver desespero que eu consiga semear a esperança onde houver tristeza que eu chegue com a minha alegria onde houver trevas que eu consiga levar alguma luz mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo morrendo para os vícios morrendo para as coisas materiais morrendo para a vaidade morrendo para o orgulho morrendo para o egoísmo que se vive para a vida plena e eterna que Jesus o médico o médico dos médicos o mestre dos mestres o irmão por excelência abençoe a cada um de nós hoje e por todo o sempre gratidão gratidão pela oportunidade da partilha não obstante as imensas falhas que eu ainda carrego um forte abraço um beijo fraterno a todos vocês tchau 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 Obrigado.